Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live e hoje nós vamos tratar de um assunto que é bem novidade, né? Diga-se importante, mas novidade as pessoas acham que tem muita curiosidade em saber, muita gente não sabe sobre essa expressão nova, sobre essa nova profissão que é de influenciador digital. Então eu vou falar para vocês a importância do influenciador digital em dias atuais, né? E por ser em dias atuais a gente fala que é uma profissão nova, né? Então nós vamos comentar, eu vou comentar aqui com vocês, eu já tenho um convidado especial que vai estar falando também sobre a questão de ser influenciador no ramo de negócios. Então vai ser bem bacana hoje, eu peço que vocês compartilhem o máximo de pessoas aí que vocês puderem, os amigos, tá? Parentes, familiares, tá? Que vai ser bem interessante o assunto hoje. Então vocês que às vezes não estão sabendo, não entenderam ainda sobre essa expressão, sobre essa nova profissão de influenciador digital, nós vamos comentar aqui hoje, vai ser bem legal. Gostaria, né? De me apresentar aqui, para quem não me conhece ainda, eu sou a Bárbara, tá? Eu trabalho com eventos, tá? Trabalho com eventos, moda, beleza, mais de 20 anos, inclusive eu realizei os eventos aí no Japão, tá? O Top Model Japão, fiz alguns eventos na... em outras questões, questão de... antigamente era luau, sabe? Eu estava há 10 anos, há 10 anos atrás, eu estava aí realizando alguns eventos, fiz uau, fiz eventos de moda, beleza, né? Então assim, o pessoal, a gente falou pessoal das antigas, né? Muita gente me conhece, né? Realizei bastante eventos, né? E hoje, aqui no Brasil, eu também trabalho com essa parte de eventos, hoje parado em função da situação da pandemia, tá? Trabalho com modelos, e estou entrando nessa parte aí de influenciadores, esse ramo digital, tá? E nós vamos comentar hoje, tá? Nós vamos falar, né? Mais uma vez, o pessoal que está chegando agora, convide, compartilhe, peço para vocês curtirem aí, me sigam nas minhas redes sociais também, compartilhe, para mais pessoas estarem vendo nossa live, aprendendo um pouquinho. Gostaria de agradecer imensamente ao Portal Mie, que sempre está dando essa oportunidade, sempre esteve presente nos meus eventos, eles comem todos os eventos da comunidade, né gente? Falar em evento, né? Eu acredito que agora vai estar super aquecido essa questão de eventos, né? Então, vamos começar, e quem sabe vem novidades por aí, tá? Eu acredito que pro ano que vem, vem novidades. E eu gostaria que vocês falassem um oi aí pra mim, tá? Queria saber de qual região que vocês estão. Hi, Rayane, bom dia, bom dia. Rayane é minha prima, eu tenho uns parentes no Japão, que sempre estão presentes, estão participando, compartilhando. Eu gostaria de saber, gente, oi Pedro, tudo bem? Tudo jóia com você? Ô Pedro, me fala de qual região que você tá? Osaka, olha que legal, tá em Osaka, né? Tem alguém do Brasil aqui assistindo? Porque também eu divulgo pro pessoal aqui do Brasil, né? E... Mas claro, é mais o pessoal aí do Japão, né? O pessoal do Japão que sempre está presente nas lives, né? Mais uma vez, tô aqui, nós vamos falar sobre influenciadores digitais, essa nova profissão, né? Esse ramo. Vocês perceberam que eu tô fazendo uma live dessa vez, deitadinho aqui na horizontal? E eu fico olhando pra câmera de um lado do outro, eu não me encontrei ainda, né? Porque eu faço sempre na vertical, eu olho ali em cima, e às vezes eu tô olhando de um lado ou do outro, mas é do lado esquerdo aqui que eu tenho que olhar. Mas, enfim. Portal Mi, direto aqui de Mi, claro. Portal Mi é de Mi, ok, né? Quero mandar um beijo bem carinhoso pro Júnior, o Ageno, né? Que são os responsáveis aí pelo portal, por esse desenvolvimento. Esse projeto que eles têm, logo que eu comecei os meus eventos, eles também estavam começando as atividades deles, e assim, sempre presente em tudo. Sempre cobrindo os eventos, dando oportunidade pras pessoas, porque além de mim, tem várias pessoas fazendo live, né? Dentro do portal. E isso é muito importante, porque a gente compartilha um pouco do nosso conhecimento, né? Nas nossas experiências, pessoas passam um pouco de informação, né? E muita gente, realmente, principalmente o pessoal que tá no Japão, vocês estão focados em trabalhar. É isso aí, mas é bom, gente, conhecimento, aprender coisinhas diferentes, principalmente, né? Coisas que vão acrescentar pra vida de vocês. E, bom, gente, cadê o pessoal aqui participando comigo, compartilhando? Gostaria que vocês compartilhassem essa live com os amigos. Clica no botão no botãozinho aí pra compartilhar. Aí, depois, eu queria fazer um convite pra vocês estarem me seguindo nas minhas redes sociais, que é o Instagram, tá? Também tem o YouTube, tá? Meu nome é arroba Bárbara Corrê na Cato Sucasa. E, assim, vou tá desenvolvendo durante, né? Agora, a partir de, né? Durante a partir de alguns assuntos, né? A gente vai tá comentando sobre tudo. Também entrei nessa área como influenciadora digital. Eu vou contar pra vocês um pouquinho como aconteceu. Olha a Arlene aqui, Elene! Sim, ela escreveu aqui, tudo voltando com toda a segurança. Por quê? A Arlene, que é Daniel Fecha, é a Lio Paula, eles trabalham com eventos aí no Japão, né? Com tudo que esses painéis maravilhosos, as decorações que vocês veem, são eles que fazem. Inclusive, se não me engano, vai ter agora sábado a festa do Halloween, né? Que vai ser lá no Night Café. Beijo, pessoal do Night Café, né? E vocês todos estão convidados a participar. Eu ia nessa festa, eu amava, gente. Acho que eu gosto desse universo aí, meio americanizado, Halloween, né? É bem legal. A minha comadre, a Vera. Oi, Vera, tudo bem? Um grande beijo pra você. A Vera que sempre tenta compartilhar, sempre tenta estar aqui presente, às vezes nunca dá certo. Deu dessa vez, né, Vera? Obrigada. Eu quero saber de qual região que vocês estão, gente. Passa aí pra mim, tá? Como eu ia falando aqui, o Portal Mi colocou aqui, ó, minhas redes sociais, tá? E eu comecei o meu trabalho como influenciadora digital, por quê? Vamos lá, puxando lá de trás, eu vou contar resumidamente rapidinho pra vocês, tá? Eu sempre trabalhei com missis, modelos, né? E isso me posicionou a questão de eu preparar essas meninas, preparar as missis, preparar as modelos, colocá-las no mercado de trabalho, em evidência, prepará-las na fala delas, que é a oratória, como se posicionar frente às câmeras, o que falar, o que não falar. Então, assim, acho que eu ganhei muita autoridade durante esses 20 anos, né? Eu também, há muito tempo atrás, fui miss, fui preparada pra isso, né? E depois eu passei essas experiências pra essas meninas. Então, a questão de... tem muita relação entre modelo, miss, né? Hoje, elas estão migrando muito pra falar, passar as experiências como influenciadora. Então, assim, eu acho que são 20 anos eu preparando essa moçadinha, né? Tenho bastante experiência. E eu comecei o meu trabalho como influenciadora, de que forma? Teve um concurso da Boticário, eles estavam selecionando 200 mulheres, acima de 40 anos, pra uma linha nova que eles estavam lançando, né? Pra mulheres, pele maduras. E eu fui uma das selecionadas. Então, ganhei um curso da Boticário, junto com uma empresa de influenciadores, né? Ganhei a certificação como influenciadora digital, enfim. Foi a partir daí que começou o meu trabalho. Então, não só eu estava preparando essas meninas, não só eu estava orientando, mas eu estava realmente colocando a minha experiência como influenciadora. E a gente vai falar exatamente sobre isso. Pedro, ah, tá. Você conhece a Lúcia e o Marcos? Conheço a Lúcia e o Marcos, são lá da Clix. Um super beijo pra eles também. Tem várias pessoas, né? Que é do Japão, que assim, eu sou muito grata a todos. E mais uma vez falando, principalmente ao Portal Mia, né? Que sempre abriu as portas, né? Que sempre esteve presente nos meus eventos, eventos da comunidade. Mais uma vez, super obrigada. Obrigada. Agradeço, assim, de coração mesmo. E essa oportunidade agora de falar pra vocês, tá? Vamos lá, gente. Compartilhe o vídeo pra mais pessoas que vocês puderem, pros amigos, que eu já vou entrar no assunto. Tá? É um assunto bem bacana, que eu acho que bastante gente vai querer conhecer. E daqui a pouco nós temos um convidado, tá? Que vai falar um pouquinho sobre influenciadores para negócios, né? Você que tem negócios no Japão, Você que tem loja, né? Ou no Brasil, ou no Japão. Você que é empresário, você que quer mostrar o seu negócio. Então, tá aí essa oportunidade. Compartilhe. Vou esperar vocês compartilharem um pouquinho pra entrar no assunto. Tá? Mais uma vez eu pergunto aqui, qual região que vocês estão. Qual o tempo aí? Aqui no Brasil, o tempo está estável. Tá um tempo de chuvinha. Estou aqui em São Paulo. E vocês vão ouvir latidos de cachorro. Inclusive, toda live tem esse bendito cachorro aqui do vizinho. Mas live é isso, né, gente? A live a gente cai celular, né? Cai a conexão de internet aqui nossa. É cachorro latindo, né? A minha tá presinha ali, a Poninho. A Poninho tava dodó esses dias, né? Mas tá boazinha agora. Mas vamos entrar no assunto? Vamos ao que interessa? Vamos lá, Júnior. Te assistindo aqui de Tsu, Mia, Júnior. Júnior, ó. Um beijo imenso pra você. O Júnior que é o responsável aí. Que leva o Portal Mi pra todo canto. Que está à frente de tudo. Trabalha direto. Pessoa 100%. Beijo pra toda a equipe do Portal Mi. A Vera escreveu. Tempos bons. Aqueles de seus eventos. Saudades. Pois é, Vera. Que tempo bom, né? Mas vai voltar, tá? Vai voltar. Vamos esperar amenizar. Eu acho que a vacinação tá vindo aí com tudo. Pessoal, eles estão entendendo, né? A importância disso tudo. E logo, logo, né? Se Deus quiser, nós estaríamos vivendo o quase normal, né? Que eu sempre falo. Não vai ser como antigamente. Hoje, né? A gente tem que entender que existe um novo normal aí. E logo estaremos com eventos, com novidades. Muito bom aquele tempo. Vamos lá iniciar o nosso assunto. Acho que você tá curioso, né? Mais uma vez, peço que vocês compartilhem pros amigos de vocês, tá? O que que é, o que significa e o que é ser influenciador digital, né? Muita gente pensa que o influenciador digital, ele é aquela pessoa que muita gente julga, né? Eu digamos, julga. Rosa, boa noite, beijo. Muita gente julga falar, ah, influenciadorzinho digital, blogueirinho, youtuber, né? Muita gente ainda discrimina, não entende, né? E eu tô aqui realmente pra passar pra vocês a importância hoje do influenciador digital nos negócios, na vida, sabe? Sobre determinadas questões. Acho que quase tudo, né? Tá? O que que significa? O que realmente, ao pé da letra, é influenciador digital? A gente já tá dizendo, né? A palavra influenciador digital. Aquele que influencia. Mabel, boa noite. É aquele que influencia, realmente, o influenciador digital. De que forma? O que que ele causa? Ele tem um poder, gente? Ele, primeiro, com influenciador digital, é aquela pessoa que ela passa suas experiências. Seja suas experiências, experiências de outras pessoas, né? Ele vai mostrar produtos, né? É um formador de opinião, tá? Ele não deixa de ser um formador de opinião. Ele tem o alto poder de impactar as pessoas, tá? E digo, impactar positivamente e negativamente. Então, hoje você abre a internet, né? Facebook, Instagram, todas as redes sociais. A gente se depara com diversas pessoas fazendo live, postando conteúdos, né? Conteúdos, quando a gente fala, são fotos, vídeos, mensagens, tá? Todo mundo quer ser influenciador. Mas poucos sabem, tá? Da importância de ser o influenciador, tá? Só pra vocês entenderem, o influenciador hoje digital, tá? 55% das pessoas que já assistiram o influenciador digital, eles confiam nesse influenciador digital, tá? E o que é que eu falo? Escolha o seu influenciador, né? Com certeza, tem trocentos, milhares de influenciadores hoje. Mas você vai escolher aquele influenciador que vai falar a sua linguagem, que vai falar o que você quer ouvir, né? Tem diversos assuntos, desde culinária, moda, a gente fala sobre finanças, sobre comportamento, né? Sobre motivação, sobre empreendedorismo. Gente, são tantos assuntos, mas tantos assuntos, o influenciador, ele tem esse poder de impactar, dele passar essa informação. E 86%, numa pesquisa que eu fiz aqui, 86% das pessoas começam a conhecer os produtos, que tem diversos produtos, diversos serviços, eles entendem desses produtos, tomam conhecimento por via de um influenciador. Porque o influenciador, ele tá lá, ele tá mostrando determinado produto, ele tá mostrando uma situação, ele tá mostrando um serviço, e as pessoas tomam conhecimento daquilo. Você já observaram que vários influenciadores hoje, né? Se você ligar a TV, você vê os grandes comerciais, comerciais de telefonia, alimentação, carros, você vai ver o que? Influenciadores à frente. Existem os artistas, claro, que antes eram só artistas, né? Mas hoje eles estão optando em colocar influenciadores. Por que o influenciador? O influenciador, ele tem um contato direto com o seu público, tá? Hoje as grandes empresas, tá? E aqui, só complementando, E 76% das pessoas que já viram um influenciador, gente, já compraram algum produto. Olha só como impacta. Ele perde, hoje o influenciador, ele perde somente para os grandes impulsionamentos, tá? De marketing digital. Então a TV, tá? Se tratando de comercial, de produto, chegar até a pessoa, da pessoa entender o que é o produto, as TVs ficaram um pouquinho pra trás hoje em dia. Tá? Rádios, TVs, outdoors, diversas formas de comunicação que a gente via. Hoje, o influenciador, ele faz parte disso, tá? Ele está ali pra mostrar um produto, ele está ali pra falar de uma situação, tá? Então é muito importante vocês entenderem o papel do influenciador. Ele tem essa responsabilidade. O influenciador bom é aquele que passa a informação correta, tem os influenciadores fake news, tá? Tem os influenciadores que influenciam negativamente, vocês acho que já ouviram alguma coisa falando sobre política, né? Que existem os influenciadores políticos, né? Tem gente que é pago pra falar mentira, tá? Na internet, isso é evidente, mas é aquilo. Tudo vai da, sabe assim, da coerência de vocês entenderem e pesquisarem quem que é aquele influenciador, qual a história dele, né? Quem que é o youtuber, quem que é o blogueiro, tá? Hoje a gente classifica todos os facebookers, instagramers. Então, assim, são vários pseudônimos que são dados pelo único fato, influenciador digital, tá? O influenciador digital, ele conta histórias, tá? Ele está ali pra quê? Pra sanar as dores, gente. Você só vai atrás, você só vai ouvir um influenciador digital, né? Se você, de repente você quer entender algum assunto, né? Vai ter uma live explicando como é essa que eu estou falando pra vocês hoje. Eu estou explicando aqui sobre um assunto, tá? Um assunto que muita gente ainda não entende, não sabe o que significa, mas eu estou passando essa informação, né? Existem grandes influenciadores na área de culinária, gente. Nossa, como tem, tá? Beleza. Finanças. Eu acho, assim, que o pico hoje, no Brasil, inclusive, muita gente está partindo pra essa área de finanças, tá? Empreendedorismo. Tem influenciadores que chegam aqui e aquilo que a gente fala assim, quem são esses influenciadores, tá? Gente, qualquer pessoa pode ser um influenciador. Ah, Bárbara, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha às câmeras. Eu morro de medo. Muita gente, isso daí realmente é um tabu pra muita gente, né? Contudo que hoje existem vários cursos preparatórios, tá? Inclusive, eu tô lançando um aí pra preparar justamente a isso, pra você perder essa vergonha, pra você ter um direcionamento do que você vai falar, o que você vai falar, o que você pode falar, o que é proibido, porque tem muitas coisas que são proibidas na internet, você tem que entender isso, tá? E o influenciador digital, ele pode ser qualquer pessoa, porque todo mundo tem sua experiência na vida, todo mundo tem alguma coisa pra contar, e claro, positivamente. Ah, mas às vezes eu vou falar de uma dor que eu tive, de um tratamento que eu tô fazendo, uma doença. perfeito, gente, tá? Você vai orientar outras pessoas, como eu mesma, eu fiz cirurgia, eu orientei, tá? Várias pessoas orientam sobre uma cirurgia, sobre uma determinada situação, sobre um problema que está resolvendo, tá? Quando eu falo assim, sanar dores, não só nessa questão, mas poxa, eu vou montar meu negócio, né? Qual, você tem que saber, e tem várias pessoas, gente, que falam sobre isso, as suas experiências, tá? Então, isso é muito importante, vocês saberem quem vocês estão seguindo, tá? Muito importante você selecionar o assunto, né? Mais uma vez eu falo, pesquisa histórico, quem é esse influenciador? Tem influenciadores na área de comédia, né? Muita gente ama. E como eu estava falando, quem são os influenciadores? Tá? Você vê grandes empresários hoje, Você vê artistas, você vê empresários, você vê empreendedores, você vê filósofos, né? Que são influenciadores digitais hoje. Então, é assim, é aberto, é uma coisa que está aberta, se você quer contar a sua história, se você quer contar a sua experiência, ah, mas as pessoas não gostam de mim. Ah, mas, sabe, a gente coloca muito empecilho pra iniciar alguma coisa. Uma coisa importante que vocês precisam saber. O influenciador, como que eu vou influenciar pessoas? Como que eu vou ter seguidores, né? Muita gente fala assim, mas eu vou falar pra quem? Se eu não tenho seguidor, tá? Então, pra vocês entenderem hoje, existem, existe assim, uma etapa, uma escadinha. O nano influenciador, o micro influenciador, o influenciador intermediário, tá? O influenciador, o mega influenciador, né? O macro influenciador. Então, assim, eles classificam, vamos supor, o nano influenciador, até 10 mil seguidores, tá? Eu sou uma nano influenciadora, tá? Eles contabilizam isso pelo YouTube e pelo número de seguidores do Instagram ou do Face, tá? Isso daí é um cálculo que eles fazem. Aí existe o micro influenciador, que vai de 10 mil a 100 mil, tá? Os médios, esses aí, na verdade, quem impacta mais e quem influencia mais são os micro influenciadores. Hoje a gente percebe que a busca por micro influenciador, que tem aquele de 10 mil a 100 mil, é o que impacta mais, porque ele vai falar diretamente com o seu público. Eu tô falando com o meu público, né? Pode ser que eu tenha aí 5 mil seguidores, eu esteja falando aí pra 20 pessoas, mas são 20 pessoas que eu estou falando direto e eu estou impactando diretamente, né? Eu sei, eu tenho essa métrica. Um patrocinador chega pra mim, eu tenho como apresentar isso. Olha, quantas pessoas assistiram a minha live? Quantas pessoas curtiram? E não só as curtidas, gente. A gente tem que entender o que é engajamento. Às vezes, né, você vai colocar lá um vídeo seu, você tem 5 mil seguidores, 2 mil seguidores, 1 mil seguidores. Mas às vezes esse vídeo seu, ele vai chegar pra 10 mil pessoas, tá? Existe uma palavrinha chamada algoritmo, tá? Essa questão do algoritmo, o que que é? As métricas, onde Facebook, onde Instagram, onde YouTube, eles colocam algumas regrinhas de como o influenciador, como a pessoa que está na rede social, ela está se comportando. Então, se eu gravo vídeo toda hora, se eu coloco conteúdos relevantes, bons, se eu coloco uma foto boa, se eu coloco uma imagem boa, o Instagram, Facebook, YouTube, ele vai entender que aquele conteúdo, o meu conteúdo bom, o que que ele vai fazer? Ele vai entregar pra mais pessoas. Não significa que eu tenho mil seguidores, mil seguidores vão assistir, né? Porque a gente tem que entender uma coisa, de mil seguidores, o Instagram, ele só entrega até 10%, tá? Vai de 2% a 10% de pessoas que ele vai entregar o seu conteúdo. Então, às vezes você entra lá na sua rede social, você fala, poxa, eu postei uma foto, ou mesmo, vocês estão vendo o Instagram de vocês, vocês estão vendo o Facebook de vocês, você fala, mas eu só vejo as mesmas pessoas? Porque geralmente é aquelas pessoas que você tá interagindo, então você vai ver mais vezes, tá? Ou aquelas pessoas que estão realmente curtindo você. Mas você só vai ver até 10%, tá? Vocês precisam entender uma coisa, as redes sociais, elas foram criadas para serem um produto pago. Você vai influenciar, você vai fazer amigos, você vai ter uma rede, mas ele foi criado para quê? É, eles precisam gerar lucro disso daí. Então, se você quiser chegar ao maior número de pessoas, na maioria das vezes, são anúncios pagos, né? Então, a gente classifica como anúncio orgânico e anúncio pago. Mas isso aí é um outro, né? Assunto onde a gente entra, eu já estou entrando nessa questão de marketing digital, contudo que nesse curso de influenciadores que eu vou dar, eu aplico tudo isso, toda essa importância, né? Mas eu estou aqui justamente para dizer para vocês qual o impacto, como que esse influenciador, ele impacta na vida das pessoas, né? O que é de fato um influenciador? E a gente entende que quando você segue as pessoas, de repente você olhou lá nos stories, stories é quando aparece aquela bolinha, né? Que são histórias rápidas. E o feed, aí você viu uma vez os stories, você viu a segunda vez, você viu a terceira. Eles dizem que a partir da sétima vez, pronto, você já criou simpatia por aquele influenciador ou aquela pessoa que está falando e torna-se algo rotineiro. Você fica esperando, no outro dia você acorda, você vê lá a bolinha, você já quer ver o conteúdo. E mais uma vez falando, se for conteúdo que te interessa, conteúdo legal, né? Tem conteúdo de viagem, gente. Eu amo conteúdo de viagem, que eu vejo diversas coisas. E eu falo pro pessoal que tá aí no Japão, gente, se vocês quiserem influenciar, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Por quê? O que acontece? Todo mundo, principalmente aqui no Brasil, o pessoal quer assistir coisas de fora. Quem tá no Brasil quer ver coisas de fora. E você tem diversos conteúdos, você tem diversas coisas que você pode estar falando, que você pode estar mostrando. Então, assim, requer preparo? Sim, você tem que perder esse medo aí de falar frente às câmeras. Está sendo assíduo, sendo assíduo o que eu falo. Você sempre tem que estar postando. As pessoas vão acostumar com você. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Que independente, né? Ah, eu vou postar uma vez por semana. Você não vai influenciar, assim. Você tem que postar todo dia. As pessoas querem ver sua vida, querem ver o seu conteúdo. Ah, você fala sobre moda? Você vai postar assuntos relevantes. Ah, eu tenho um produto, um mercado. Vamos supor, um mercado. Gente, posta promoções do mercado todo dia. Posta os produtos novos que chegaram. Entendeu? Isso vai fazer com que você seja um influenciador relevante. Que você se torne realmente, de fato, influenciador. O influenciador ganha dinheiro? Ganha muito dinheiro, gente. O influenciador ganha muito dinheiro, tá? Ah, não vou falar que o nano influenciador ganha, assim. Não, o nano influenciador, ele começa a fazer gratuitamente os produtos. Ele começa a ter os recebidos, né? Todo mundo tem os recebidos, mas existem os recebidos pagos, patrocinados. Os recebidos que você mostra os produtos. Nada impede você ter mil seguidores, tá? E você ter um patrocinador, gente. Porque aquela empresa, tá? De repente uma loja, um produto aí de comida, né? Uma imobiliária. Uma empreiteira, o pessoal que tá no Japão, quer buscar emprego. O influenciador está falando direto. Está falando direto ali pro seu público. Então, quer dizer, às vezes ele vai colocar um anúncio em algum lugar. Não vai chegar, não vai ter a mesma relevância e a mesma confiabilidade que o influencer vai estar passando. Entendeu? Então, a importância é essa. Quem está seguindo, ele tá seguindo. Ele vai consumir o produto. Tem influenciadores, gente. Ganham milhões só divulgando o produto. Ele pega 15 segundos, ele fala de um produto. E ele tem participação nessas vendas, tá? Ele tem uma alta participação, vamos supor, 10%, 20%. Tem influenciadoras aí de moda que vão falar de um batom, de um rímel. Gente, elas vendem aí milhões. Estoura a internet em questão de, assim, de meia hora. Vendeu todos os produtos. Acontece? Claro que acontece, né? Quem ouviu falar das Kardashians lá, da Kylie, né? Que ela virou, assim, milionária em questão de meia hora. Tudo bem que ela já tinha nome, né, gente? Mas nada impede de você ir cultivando isso daí. Todo dia você vai fazer um pouquinho. Todo dia você vai postar algo interessante. E aí que você vai conseguir, né? As pessoas falam muito da persona, né? O seu público, o seu nicho. Você vai buscar o influenciador, ele vai buscar o nicho dele, né? Ele vai buscar as pessoas com que ele também, ele quer que o assunto dele chegue. E o influenciador, ele não vai simplesmente falar o que ele quer. O influenciador inteligente é aquele que ele vai falar o que o seu público quer ouvir. Então, ele faz caixinhas de perguntas, ele pergunta, ele faz enquetes, ele pesquisa. Ele quer saber o que que o seu público realmente quer ouvir. Então, ele vai buscar conteúdos pra satisfazer isso. Como eu falei no início da live aqui, ele vai sanar as dores. Todo mundo tem dor que a gente fala, o que? Os problemas. Ah, eu preciso, de repente, saber assuntos sobre tirar carta de motorista no Japão. Pô, você que fez uma carta de motorista, por que não você não vai contar a sua experiência? Como você tirou, renovou o seu visto, por exemplo? Ah, eu fiz uma viagem. Você vai contar a experiência da sua viagem. Então, assim, tem diversos assuntos, diversas coisas que vocês podem estar comentando, que vocês podem estar falando, que vocês podem ser relevantes. E, com o tempo, criando essa autoridade, conseguindo mais pessoas, né? Pra seguir vocês. Inclusive, conseguir mais pessoas, eu peço pra vocês, gente, encarecidamente, que vocês compartilhem esse vídeo meu. Você vai estar dando uma ajuda pra mim, tá? É assim que os influenciadores se comportam mesmo. Você vai estar me ajudando. Me ajuda, tá? Compartilha esse vídeo pro pessoal de vocês. Me siga nas minhas redes sociais, tá? Isso é muito importante falar. Por quê? Se eu não fizer esse apelo pra vocês, não vai chegar pra mais pessoas. Vai ficar ali. Eu tô trabalhando no orgânico. Eu não tô pagando essa live pra fazer pra vocês, né? Então, assim, a gente sempre pede. O influenciador, ele pede. Por favor, me segue. Eu preciso ganhar seguidores, likes, compartilha. Então, pessoal aí do Japão, do Brasil, compartilha essa live, tá? Pra gente alcançar mais pessoas. Então, eu acho, assim, que é muito importante, né? Vocês entenderem essa relação de público com o influenciador, né? Dos seguidores com o influenciador. Qual o impacto que ele causa, né? E aquilo, não pra você ser... Ah, você quer ser um influenciador? Ótimo. Como eu falei mais uma vez, eu tenho um treinamento aqui pra vocês. Mas vocês querem seguir os influenciadores? Vai, gente. Vai aprender. Vai ter experiências. Os influenciadores, eles colocam... Tem gente que coloca conteúdo aqui que nem faculdade, tá? Você aprende tanto. Você sabe de tantas coisas. Então, sim, siga um influenciador legal, relevante. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre isso. Sobre o que eu falei até agora. Se vocês têm alguma dúvida. E outra, eu peço também pra vocês interagirem comigo. Eu preciso entender, né? Se vocês têm alguma dúvida sobre ser um influenciador. Ou sobre onde buscar esses influenciadores. Vocês querem saber quanto um influenciador ganha, né? Coloca aqui pra mim. Eu tô vendo os comentários de vocês, né? Jocelina Almeida, né? Então, um beijo pra você, Jocelina. Quem mais está aqui? Deixa eu ver quem que está escrevendo aqui. Rosa. Parabéns. Boa live. Legal, Rosa. Eu acho assim. Mabel. Sob os Reels, devemos postar quantos por semana? Os Reels, gente. Se você puder postar um Reels, pelo menos, tá? Jogando assim bem baixo. Quatro vezes por semana é legal. Mas tem gente que posta todo dia. E quem posta todo dia vai ganhar mais relevância. Só que os Reels, o que que é, gente? São aqueles vídeos curtos do Instagram. De 15 segundos, tá? Só que esses vídeos do Reels, tá? Reels, Reels. Eles têm que ser criativos. Eles têm que ser dinâmicos. Não significa que você tem que ficar fazendo só dancinha, tá? Na frente lá, pra que... Não. Acho que o principal fator hoje que o Instagram está entendendo, está entregando esses vídeos pra mais pessoas, é questão de qualidade de imagem, tá? Se você tem uma qualidade boa, por isso que eu falo, um celular bom, é importante. Uma câmera boa, né? Se você tem, de repente, câmeras próprias pra influenciadores aí, pra fazer vídeos curtos, né? Legal. E tem celulares, assim, excelentes. Eu não sei indicar aí. A maioria do pessoal acha que no Japão tem iPhone, que é um dos melhores, realmente, tá? Mas são vídeos criativos que vocês têm que ter e eles têm várias ferramentas dentro do próprio aplicativo do Reels que você pode sobrepor uma imagem à outra, você coloca música de fundo, falas, né? Eu gosto de coisas engraçadas, né? Eu entro, assim, tem a rede do TikTok também. Então, você se diverte muito vendo tudo isso. Por quê? Você fala, poxa, a criatividade na cabeça, né? Nas pessoas. Então, você vê que existe a criatividade. As pessoas estão cada vez mais, assim, atentas ao que está acontecendo. Isso é bem bacana. Isso é importante, né? Você estar atento. E você vai ganhar engajamento quando você tem uma boa imagem, uma boa iluminação. Tem que se preocupar também com a voz, porque, às vezes, você vai falar no microfone, ou no lugar tem muito cachorro, né? Tem cachorro falando. Falando, latindo. Aí, o que acontece? É complicado as pessoas entenderem, né? Deixa eu ver aqui. Um influenciador, a Vera está perguntando. Um influenciador precisa saber editar vídeos se não entender nada como faz? Olha, gente. Eu sempre digo uma coisa. Tudo que a gente inicia na vida, né? Por conta própria até. Principalmente os empreendedores. Se você for montar qualquer coisa, no início, né? Você tem que saber fazer sozinho, né? Você monta lá o seu restaurante, você vai pra cozinha, né? Você monta sua loja, você vai atender. E o influenciador não é diferente. Além de você gravar os vídeos, você tem que editá-los, né? Existem diversas, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no meu Instagram, alguns aplicativos de edição de vídeo, edição de vídeo no celular, coisas fáceis, rápidas, tá? Ou pelo computador mesmo. Precisa saber? É importante. Eu não sei que você tenha um programador. Você fala, não, eu vou entrar com tudo aí nessa carreira, eu vou contratar uma agência de marketing digital. Que a maioria dos influenciadores já tem isso, né? Quando você chega num patamar, você não consegue mais administrar isso sozinho. Você tem que ter uma agência por trás. Mas no início, gente, vocês terão o que fazer. Tem que saber sim editar vídeo, tem que saber ter aquilo que eu falo, a criatividade. Ai, mas eu não tenho criatividade nenhuma. Gente, pesquisa. Dá uma olhada no YouTube, na rede social tem tudo, né? Observe os vídeos que estão na moda. Toda semana lança uma musiquinha. Então, essa musiquinha, se você colocar no seu Reels, né? Ou nos stories, ele vai impulsionar mais, porque mais pessoas estão buscando essa musiquinha, mais pessoas estão gostando. Então, quer dizer, vai entregar pra mais pessoas, tá? Então, é importante vocês estarem atentos e se preparar sim. Só que não precisa ser aquele negócio profissional, nossa, saber imagem, né? Eu comecei assim, fazendo coisas pequenas, eu entendendo, né? Como eu já disse, eu sempre trabalhei com isso, com modelo, né? Ajudei elas, na verdade, eu ajudei elas a influenciarem. Eu coloquei quantas vezes em eventos, jornais, as missas que geralmente que eu preparava sempre alcançaram o título aí, até internacional, que eu preparo mesmo, né? E o influenciador é isso, é estar preparado, é saber o que fala, saber se posicionar. Ah, mas eu não sei. Você aprende, gente. Se você ficar pensando toda vez que você não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo, tá? Você não vai fazer nada. Então, coloque, como diz, a cara tapa, tá? Teste em casa, de repente você quiser testar lá com o espelho, gravar umas coisinhas. Mas, gente, coloque, fale, se errou, ok. Live é isso, né? As pessoas querem o real. As pessoas não querem mais, porque senão eu vou assistir novela, né? Novela tem um script lá. As pessoas querem o real seu. Quem você é, o que você está fazendo. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Tem mais perguntas, gente? Ok, arigatou. Bom, tem um pessoalzinho aqui criticando, né? Mas, enfim. Também existem, quando você, a partir do momento que você é um influenciador, gente, você tem que estar à frente disso, de receber coisas boas, como receber críticas. Tem pessoas aqui falando que meu conteúdo não presta. Olha que coisa feia, né? Mas, enfim. A gente tem que saber respeitar as opiniões. Às vezes, o que eu tô falando aqui não presta, não significa nada pra pessoa. E, assim, vocês também. Tudo que vocês falarem, às vezes, não vai servir pra ninguém. Não vai servir pra nada, né? Pra determinadas pessoas. Pra outras, sim. E você vai brigar com esse tipo de gente? Você vai brigar com essas pessoas? Mas, não, aceita a opinião, legal, obrigada pelo seu feedback, bacana, né? E você, realmente, você vai gravar conteúdo, você vai falar pra quem realmente está te seguindo, gosta dos seus conteúdos, né? Isso é muito importante. Isso é muito relevante. Você saber filtrar. A hora que você for... Esses influenciadores de sucesso, gente, eles recebem tantas críticas, né? Eles são repudiados, recebem tiro, porrada e bomba de tudo quanto é lado. Mas, o inteligente é aquele que sabe filtrar. Ele se posiciona. Ele sabe o que ele tá falando, né? Ele passa um conteúdo legal, né? E as pessoas, com certeza, vão seguir as suas personas, né? Que a gente diz aqui. Penso que o influenciador tem que estar preparado para um julgamento e até mesmo ofensas. Tem que saber lidar com isso. Exatamente, Vera. Isso que eu acabei de falar. Tem que lidar. Tudo na vida, gente. Nós não estamos aqui pra agradar todo mundo e nem vamos, né? Agradar todo mundo. E você tem que saber filtrar numa boa, tranquilo. Receba as críticas, né? Aquilo que o Leandro Karnal fala. Eu não sou isso. Eu não estou falando isso. Às vezes recebe um palavrão. Mas eu não sou isso. Pra que você vai se ofender com uma coisa que você não é? Que você não está fazendo? Então, deixa as pessoas falarem, né? Isso é muito tranquilo. Então, você tem que ter essa dinâmica. Você tem que ter esse entendimento. Isso é muito importante, né? Pra carreira de um influenciador. Aqui, Mabel. Primeira vez que assisto a sua live. Estou gostando muito. Ótimo conteúdo, Mabel. Obrigada, né? Façam perguntas, né? Obrigado por compartilhar sua experiência, a Cristian. Bárbara, lembrei de você e do meu filho, o Andro. Ah, o Andro! O Andro foi meu aluno, né? Quem não sabe, eu tinha minha escola de modelos no Japão. Nossa, o Andro é, assim, lindo. Beijo, a Rosa, né? Um beijo bem grande. Nossa, eu fico muito feliz pelos comentários de vocês aqui. Postem mais coisas, né? Se vocês quiserem saber... Um verdadeiro influenciador tem que acostumar a receber críticas. Sim, com certeza. Pra quem é influenciador, gente, né? Tem que vir. Vem coisas boas, vem coisas ruins. Vem gente tirando sarro. Mas é aquilo. Cada um tem seu entendimento. Cada um sabe realmente onde quer se posicionar. Quer falar, né? E eu acho assim. Você tem que realmente fazer o que o teu seguidor quer. O bom influenciador é aquele que ele vai falar. E quantos influenciadores, né, gente? Ganham aí fortunas. Ganham milhões. E realmente... Porque hoje você coloca um produto, vamos supor, numa TV. Você não consegue mensurar, né? As TVs... Ah, tem um pico de audiência, tanto de audiência. As TVs vão... Vai acontecer o quê? Ele vai entregar pro cliente, olha, eu tenho esse pico de audiência aqui. Eu tô... Uma TV, ela tá em primeiro lugar, a outra tá em segundo. Mas ela não consegue mensurar o público. Quando eu falo mensurar o público, o que que é? Quem vai tá assistindo? É um idoso? É uma pessoa de 40 anos? É uma criança? Nossa, né? Qual que é a faixa etária? Gente, ele subentende, né? Vamos supor, horário de novela, jornal nacional, desenho. Subentende algumas coisas. Mas o influenciador, ele tem esse contato direto. Você consegue entregar essa métrica, né? Se você tem aí... Tem influenciadores com mil seguidores, tá, gente? Que eles estão ganhando em média de três mil reais. Eu vou falar em reais, tá? Três mil reais, cinco mil reais, tá? Quem tem dez mil seguidores, eu conheço, a gente tem dez mil seguidores, tá tirando vinte mil reais, tá? Fazendo campanhas, por quê? Ela divulga os produtos, né? Então, tá chegando pro cliente, tá gerando venda pras pessoas que estão patrocinando ela. Aí, esses influencers, que são os micro influenciadores de dez mil a cem mil, já vai pra um salário aí de vinte, trinta, quarenta mil, tá? Os médio influenciadores, beirando aí cem mil, tá? Eu tenho uma miss minha que foi miss minha, hoje é influenciadora. Tem várias miss que hoje são influenciadoras. Elas tiram aí, gente, tem uma que tem até mais de dez milhões de seguidores. Sabe o que é isso? Dez milhões de seguidores. E começou ali, né? Ela veio pequenininha pra mim. Veio pequenininha e a gente foi, né, trabalhando, venceu uma etapa, foi miss, a cidade, miss, o estado. Aí, tem modelos, né, que a gente preparou também, hoje estão ganhando autoridade. E esses influenciadores aí, macro, né, os mega influenciadores, macro influenciador já tira trezentos mil por mês. Por mês, gente. Tá? Os mega influenciadores, então, né? O Carlinhos Maia, que é um influenciador que hoje ele tá no auge, é um dos primeiros, ele passou o Whindersson Nunes, né? Uma postagem dele, tá? Uma postagem que você coloca aí nos stories, ele coloca um feed, ele tava cobrando 250 mil reais. Por quê, gente? Ele tem mais de trinta milhões de seguidores. Então, você calcula aí dez por cento que chega, com certeza, como ele influencia muito, chega pra muito mais pessoas. Quantas pessoas estão sendo impactadas por aquele produto que ele tá falando, né? Por aquela situação que ele está mostrando. Então, a questão é essa, né? De você entender isso como uma profissão. De você entender isso como um trabalho. E, gente, tem mais alguma pergunta? Porque eu tô aqui pra chamar o meu convidado, tá? Eu tenho um convidado aqui, tá? Pra você que tem negócio, compartilhe pros amigos de vocês aí que tem negócio. Que queira saber mais. Ele também tem uma vasta experiência, né? Pra falar um pouquinho sobre isso, sobre essa nova profissão, tá? Compartilhe aí. Vamos ver aqui as perguntas. Rosa, meus parabéns. Amando sua live. Fico feliz em receber suas dicas. Já conheço há anos. É maravilhoso quando recebemos algo bom de alguém que já conhecemos. Rosa, um beijo. Um beijo pro André também. Saudade de vocês. Vamos aqui. Jocelina. Quem tem 10 mil seguidores não ganha 29 mil. Mentira. Bom, eu aconselho ela a pesquisar. Eu acho que a melhor coisa pra Jocelina é pesquisar. E realmente ter esse contato direto com algumas pessoas. Eu tenho, né? Então, por isso que eu tô falando pra vocês. É todo mundo? Ah, você vai ter 10 mil seguidores. Você vai ganhar 29 mil reais? 10 mil reais? Não, gente. Vai ganhar quem engajar. Vai ganhar quem for atrás. Vai ganhar quem tem um media kit. Quem tem uma agência por trás. Você mesmo vai buscar seus patrocinadores. Como tudo na vida. Tem loja que ganha ali fortunas. Fortunas tem loja que não vende nada. O mundo é esse daí. Às vezes as críticas ofensivas são nada mais que desrespeito, dores de cotovelo, pessoas pobres de espírito. Concordo, Vera. É isso daí. São pessoas realmente que não tem informação. Eu julgo como falta de informação. Aí quer se posicionar, vem criticar. Isso é comum mesmo. Rosa, amo ouvir o Leandro Karnal. É verdade. Eu também amo. Tem mais perguntas, gente? Eu vou ler as perguntas boas, né? Deixa o seu Instagram para eu te seguir. Falo aqui do Japão. A Mabel. Mabel, entra aqui. O Júnior vai deixar pra vocês o meu Instagram. Mas o meu é o arroba Bárbara Corrêa na Cato Caça. Que é o meu nome mesmo, tá? Então, aqui, Alexa. Quem que essa crítica está fazendo aqui, não está gostando, sai fora. Verdade. Mas, sabe, as pessoas às vezes querem testar, gente. Ótimo. Que venha, critique, dê risada. Eu estou aqui falando o meu conteúdo. Eu estou sendo relevante. Eu estou chegando as pessoas. Estou ensinando vocês. E quero que vocês, né, consigam também e assistam conteúdos de alta relevância. Meu olho está coçando aqui. Mas vamos lá. Agora eu quero chamar o meu convidado, tá? Essa pessoa, ele trabalha já há muito tempo. É um empresário, empreendedor. Que ele trabalha com eventos, na área de eventos. Acabou de fazer, o ano passado, ele fez também uma live, tá? Ele trabalha com palestrantes. Ele forma palestrantes. Tá? Então, é uma pessoa que também fez diversos eventos. Foi super relevante aí no Japão. Quero chamar aqui pra falar com a gente, Sérgio Tinen. Por favor. Vem aqui, Sérgio Tinen. Tudo bem? Olá, pessoal. Quem não conhece, obrigada por você estar aqui. E ele vai contar pra gente, Sérgio, fala pra mim. Eu costumo, gente, chamar de Tinen. Ele briga comigo. Ele fala assim, você me chama de Tinen? Meu nome é Sérgio. Mas é Sérgio Tinen, tá? Às vezes, se eu falar Tinen, vocês podem chamar de Sérgio. Vamos lá. Tinen, fala pra mim, né? Eu quero primeiro que você fale um pouquinho da sua experiência de eventos. Sua experiência como preparador de palestrantes, né? Que hoje, se vocês não sabem, ele formou mais de 250 palestrantes. E sobre essa nova profissão aí de influência. Isso é importante. Bom, bom dia a todos aqui do Brasil. Boa noite aí no Japão. Saudades, né? São dois anos já fora do Japão. Estive aí em 2019, fazendo dois eventos. Tenho saudades também. E ontem mesmo recebi algumas notícias de amigos aí que participaram dos eventos. Nossa, que saudade. Já se passaram dois anos. Pois é. Culpa da pandemia, né? Pois é, né? Mas... Logo se acaba. E logo teremos novidades aí no Japão. Bom, eu queria, antes de comentar alguma coisa sobre o trabalho, sobre essa novidade, né, Bárbara? Sobre o seguinte. Muita gente, talvez, não tenha participado daquela época de ouro, uma época legal, onde a comunidade brasileira teve lá, chegou a 320 mil brasileiros, foi o auge, né? Muitas lojas de produtos, o comércio fervendo, muitos eventos. Então, tudo isso foi uma época, eu considero uma época de ouro. Não sei se vai voltar, porém, foi uma época muito boa. Sim. Fiz durante esse período, durante cerca de 10 anos, eu realizei vários eventos lá. Você participou, muitos amigos nossos. Sim, quem não conhece, né, gente? Ele vai falar aqui. Quem não conhece a Expo Business? Muita gente, principalmente da região lá de Aide, mas muita gente do Japão todo participava. Então, a Expo Business foi um evento que eu acho que marcou uma época reunindo vários empresários, desde os microempresários, empreendedores, até os grandes, os bancos, etc. E posso só fazer um comentário aqui, Tinei? Porque, assim, o Tinei também, lá atrás, ele era representante da Globo Internacional. Então, gente, eu estou com um cara que conhece o assunto. A gente sabe o que está falando. A gente não fala besteira, tá? Bom, realmente, durante cinco anos, eu representei, eu cuidava da parte comercial da TV Globo Internacional no Japão. Quando existia um canal no Japão, da TV Globo, a gente cuidava de toda a parte publicitária. Nós tivemos muitos contatos com as empresas e com o público, diretamente. Isso foi uma fase muito legal, porque deu um entendimento, deu para conhecer muito bem o mercado aí no Japão. E, claro, fazendo os eventos, a gente tem um contato direto com tudo isso. E, obviamente, depois, com essas experiências, você vai expandindo, inclusive fazendo eventos fora do Japão, como eu acabei fazendo nos Estados Unidos, em Portugal, agora recentemente. Mas foi uma época muito legal. Hoje o público mudou muito. Isso eu estou falando coisa de 15, 10 anos, até 10 anos atrás. É uma nova geração. É um novo pensamento. E, claro, como tudo polui, né? Com certeza. Agora, você tem um assunto muito legal, relevante, que é sobre a questão dos influenciadores ou digital influencers. Eu queria só colocar uma observação para falar sobre isso. A gente que trabalha aqui na área de publicidade, na área de marketing, com empresários, a gente sabe que todas as pessoas no mundo são influenciadas de alguma forma. sempre foram e, com a publicidade, o marketing, passaram a ser muito mais, porque aí envolve a rádio, televisão, todos os meios de comunicação. Então, desde a época que você assistia um programa de televisão lá de 20 anos, 30 anos, 50 anos atrás, você, de alguma forma, foi influenciado. Está certo? Então, algum comercial te fez você comprar um sabonete, comprar o teu carro, uma marca, comida, né? Comida, né? Às vezes, você está livre, você vê um refrigerante, você quer. Você foi influenciado. Alguém falou para você, compra esse produto que é bom. Aquela roupa é legal. Então, a publicidade criou isso também, de uma forma comercial, está certo? Então, a gente tem que imaginar que, será que você nunca comprou nada, nenhum produto ou um serviço, porque foi indicado, foi comentado, foi falado para você, de alguma forma, independe do canal de comunicação. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Aí você faz a reflexão. Então, você foi influenciado em algum momento da sua vida. Ponto. É só analisar um cartaz, alguma coisa que fez você comprar aquele produto ou serviço. Porém, o mundo evoluiu. Nos últimos anos, mais precisamente há uns 20 anos atrás, começou a internet, agora mais recentemente os smartphones, os celulares, e aí pronto, houve uma explosão de serviços digitais. Principalmente, o ano passado, com a pandemia. Então, a partir da pandemia, todo mundo começou a entrar mais nessa vida digital. Certo? Agora, quando a gente fala em digital influencers, ou influenciador digital, aí a coisa muda de figura. Porque esse é um trabalho que já vem sendo realizado há muitos anos lá nos Estados Unidos. Principalmente, porque lá é onde nascem as grandes sacadas de marketing, né? Exato. Então, é um processo que já vem dos Estados Unidos, vem no mundo todo hoje e, claro, poder deixar de ser aqui no Brasil, que cresceu muito, mas teve um crescimento exponencial a partir do ano passado, justamente com a entrada da pandemia. Então, mesmo com a entrada desses novos influenciadores digitais, claro que as empresas começaram a enxergar isso de uma forma diferente. Claro que lá no início, 3, 4 anos atrás, as pessoas estavam meio duvidosas. Até que ponto o que ela fala me convence? Isso é relevante, né? Isso é relevante. Isso é com medo de seguir, ou de apoiar, ou de ouvir, né? Exato. Simplesmente ouvir. Até porque começou muito os influenciadores digitais através de coisas básicas do dia a dia. Na área de maquiagem, na área de estética, na área da saúde, do fitness. Então, são profissionais que começaram a falar sobre o dia a dia dele, a profissão, o trabalho dele. Bom, a partir daí, houve uma explosão porque as pessoas começaram a se identificar com essas pessoas e começaram a seguir. Esse é um lado profissional. E existe o outro lado, que é o lado do entretenimento, claro. Então, quando você segue um cara do BBB, Big Brother Brasil, o que ele faz de conteúdo? Está gerando entretenimento, diversão, um passatempo, um vídeo engraçado. Sim. Agora, quando a gente começa a enxergar pelo ponto de vista de negócios, aí a coisa muda de figura, porque começa a ficar sério. Sim. E é isso, é importante as pessoas saberem que não só o entretenimento, ele é relevante hoje em dia. Sim. Qualquer assunto, desde culinária, você quer aprender. E principalmente na área de negócios, acho que as pessoas precisam ter informação. Falta essa informação. Claro. Então, aí, onde entra essa nova profissão do digital influência? Na verdade, existem várias pesquisas que foram realizadas de dois anos para cá sobre esse mercado de influenciadores. Então, é uma coisa muito mais séria do que a gente possa imaginar. Quem está do outro lado, quem está simplesmente assistindo, talvez não entenda o potencial desse negócio, porque é um negócio e é uma profissão. E atrás desse negócio, existe uma série de profissionais envolvidos hoje e estão se criando novos profissionais, novas profissões, por ser digital. Ou seja, necessita de especialistas nessa área, né? Com certeza. E as empresas hoje estão muito mais atentas a isso. Eu gostaria até de dizer alguns números que... Sim, isso é importante. Acho que números é bom, as pesquisas, né? É, porque a partir daí você começa a entender que a coisa é muito mais séria do que simplesmente falar no vídeo. Ou seja, quem recebe essa informação, ótimo, ele está, de alguma forma, sendo impactado pela mensagem. Porém, a partir do momento que você traz um conteúdo relevante, você passa a se impactar no processo de venda de um produto, venda de um serviço. Então, o que acontece? Há dois anos atrás, eu identifiquei aqui em uma pesquisa, que 84% das grandes marcas americanas, isso lá nos Estados Unidos, já estavam prevendo fazer algum trabalho com os influenciadores lá nos Estados Unidos. 84% das grandes marcas americanas. Grandes marcas, né, gente? Tratando-se não só de estabelecimentos pequenos ou marcas pequenas. Exatamente. Então, a partir do momento que os Estados Unidos começou a entender que existe todo um mercado e pessoas comuns impactando na venda de produtos, aí a coisa ficou séria. Em relação ao Brasil, onde eu tenho essa pesquisa também, em 2019, 94% das empresas já tinham interesse também de fazer alguma coisa durante o ano de 2020, que por acaso, com a pandemia, aí houve uma explosão, onde todo mundo estava conectado e aí explodiu esse mercado de digital influencers. Mas 83% das empresas aqui no Brasil também já diziam que era uma tendência inovadora e duradoura, ou seja, não ia voltar mais. Começou agora, né? Isso é coisa recente. É uma coisa nova, é uma profissão nova. É uma profissão. Apenas iniciando. Então, gente, vocês que estão aí, dilizem, né? Vamos falando. Aí o que acontece? Nós temos um outro mercado, né? Quer dizer, a partir do momento que você entende que você tem influenciadores de diversas áreas, ou seja, você abrige toda a sociedade, né? Então, você tem hoje pessoas que falam de fitness, de saúde, de culinária, de moda, de alimentação. Agora, esses são os temas mais abrangidos hoje no mercado, né? Fala. Então, se a gente tem esse entendimento hoje aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o que acontece no Japão? Obviamente, para a comunidade brasileira aí no Japão, os brasileiros estão aí com mais de 200 mil hoje, cerca de 210 mil brasileiros hoje aí no Japão. Muita gente. Quantos comércios e serviços existem que prestem serviço para essa comunidade, para a nossa comunidade, né? Pensem. Então, existem várias lojas de moda, e-commerce, academias. Comidas, comida, né? Mercado, empreiteiras. Vários. Serviços. Vários que produzem, serviços que atendem a toda a sua comunidade. Estética, né? Exato. Tem várias estéticas, o pessoal tem que se cuidar aí. Até questão médica, né? Que antes era o disco de saúde, mas tem um pessoal dando esse atendimento. Temos toda uma rede de serviços hoje no Japão, né? Psicólogos. Agora, por que não esses profissionais, esses empresários, não colocarem essas informações para o grande público da comunidade, né? Não depender somente do boca a boca, como era feito há muito tempo atrás, né? Que era o que resolvia, né? Hoje é digital, não tem como. Todo mundo que está assistindo pode ter um celular na mão. Então, é uma forma de impactar. Agora, é como você disse, tem várias formas, né? Pode ser o entretenimento. Existem vários já influenciadores digitais aí no Japão que falam de assuntos do dia a dia. que pode ser o entretenimento, né? Agora, existem também pessoas que falam de assuntos mais sérios, como economia, investimento. Exato. Então, tudo depende daquilo que você quer consumir. Você, consumidor, quer consumir. E você, empresário, eu acho que você precisa buscar sempre uma pessoa preparada, um influenciador que realmente tenha conteúdo, experiência, né? E que saiba trabalhar isso de uma forma profissional. Leve a sério, né? Porque acho que tem o mesmo, a gente observa o quê? Mesmo as pessoas que estão brincando, que estão levando entretenimento, eles levam muito a sério. Eu estava vendo essa semana, esse Carlinhos Maia, que é o maior influenciador do Brasil, ele postou uma live onde eles, live não, os stories, onde ele estava mostrando a reunião com a equipe dele. Tinha 40 pessoas, gente. 40 pessoas trabalhando para um influenciador. Então, quer dizer, é pauta atrás de pauta, né? Assuntos relevantes, pesquisas. Coisas sérias. Então, acho que isso é importante o pessoal saber. Tudo, hoje, deixou de ser uma simples brincadeira. Existem vários profissionais envolvidos. Que gera venda, né? Gera comércio. Eles querem impactar de alguma forma, através de um conteúdo mais sério e estruturado. Claro que o influenciador, o bom influenciador é aquele que é natural. Ele não vai seguir uma risca, só uma pauta. Mas ele tem a naturalidade e quer mostrar o dia dele, né? Então, é isso que vai criar essa conexão com cada público, né? Então, acredito que no Japão existe um espaço muito grande. Já existem bons e boas influenciadores no Japão que nós conhecemos. E falando até da minha experiência. Bom, como falei, em 2019 fiz um evento no Japão. Dois eventos chamados Expo Talks. Com mais de mil pessoas cada evento. E, gente, aguarde que está vindo, está o próximo. Venha, vamos falar daqui a pouco. Mas, eu acho que eu fui o primeiro a trabalhar esse lado da divulgação, do marketing digital nessa época. Verdade, você foi o pioneiro mesmo, que fez uma live. Exato. Nesse primeiro evento seu, você trouxe um convidado, não foi? Sim, é isso, exatamente. Aí, quando a gente fala em negócios, como que um grande empresário, por exemplo, que tem todo um trabalho focado na empresa dele, né? Um mega empresário, um bilionário brasileiro, consegue ter tantas pessoas que ouvem o que ele fala e seguem o que ele fala. Por quê? Porque, com certeza, o que ele fala é o que ele faz. E ele tem a prova, né? A autoridade de dizer o que deu certo. Exato. Tá certo? Então, a partir do momento que uma pessoa como Flávio Augusto da Silva começou do zero, montou sua escola de inglês e se tornou um grande bilionário, hoje vive nos Estados Unidos, tem uma grande rede de escola de inglês e outros negócios. E, a partir do momento que ele passou a conversar e explicar o que ele faz, ele criou milhões de seguidores. Milhões. Ele criou-se uma autoridade, já era autoridade, ele simplesmente colocou a experiência dele para várias pessoas. Então, acho que o importante é isso, as pessoas querem saber o caminho das pernas. Exato. E foi aí que, com a credibilidade dele, como empresário, e com o conteúdo relevante que ele trazia, ele foi agregando muito e muito e muitos seguidores. Aí, o que acontece? Em 2019, ele já era mero famoso, claro. Fiz um convite, ele participou do nosso evento, a primeira edição da Exportal. Foi incrível, né? As pessoas vibravam assim. Foi uma coisa... Eu não estava lá, né, gente? Mas eu vi depois disso. Quem foi, se estivesse nos assistindo, poderia até comentar. Pois é, e essa oportunidade aí no Japão, né? Acho que o mais importante é isso daí, que ele levou todo esse conteúdo, levou esse evento para o pessoal do Japão. Exato. E foi muito interessante, porque... Tinha quantas pessoas lá na loja? Ah, nesse dia, mais de mil pessoas. Mais de mil pessoas. Quase mil e cem pessoas, mais ou menos. Antes pandemia, né? Isso. Maio, exatamente, dois anos e pouco, maio de 2019, foi a primeira edição, onde eu levei mais três palestrantes e o Flávio Augusto fez uma palestra de cerca de uma hora fantástica ali, né? E foi, nessa questão, esse foi online, né? O Flávio Augusto... Os outros foram presenciais. Exatamente. Aí o Flávio Augusto, que não pôde estar, que ele fez... Feito exclusivamente uma... Não foi uma live geral, foi uma palestra fechada para o público brasileiro no Japão, né? Com um conteúdo específico. E com a credibilidade dele, né? Colocou à disposição as informações do que um empreendedor, um empresário precisa fazer. Como ele contou a história, né? De como ele começou tudo. E acho que isso é muito importante. Isso é influenciador. Sim. Ele já era um influenciador analógico, vamos dizer, ele vivia no dia a dia entre os amigos, ele já tinha esse respeito, porém, na hora que ele entrou na internet, aí explodiu. Aí explodiu. Porque todo mundo teve acesso a isso. Então, o que que acontece? Pessoas podem ganhar milhões com isso? Pode, claro. Existem vários fatos. Conheço pessoas que ganham dinheiro com digital influencers. Inclusive, eu atendi e formei uma pessoa há alguns anos atrás. Uma grande maquiadora. Verdade. Então, eu vi isso com meus olhos. Vi como é o processo de trabalho de história. Qual o nome dela, pessoalzinho? Eu acho que você conhece, né? É Alice Salazar, gente. Ela é uma autoridade em maquiagem. Ela foi uma das primeiras na área de maquiagens. Ela foi uma das primeiras influenciadoras de sucesso hoje no Brasil. E ganha grana, né? Muito. Hoje ela está com mais de 5 milhões de seguidores aqui no Brasil. E fiz todo um atendimento. Foram alguns meses de trabalho com ela. E ela me mostrou todo o processo que ela fazia. Quer dizer, toda a equipe, o trabalho que existia por trás daquele trabalho. A gente fazia um vídeo. Aparentemente um vídeo simples. E não era. Não era. Existe toda uma estrutura, uma agência. O marido dela, inclusive, era dono de uma agência. Então, assim, existe todo um preparo. E ela, realmente, até hoje, ela tem muito sucesso e trabalha aqui no Brasil. Sim, super autoridade nesse assunto. Várias pessoas seguem. Então, acho que, além dela, várias outras pessoas, né? Todos os palestrantes, às vezes, até o pessoal que você levou, todos são influenciadores. Todos. Porque todos falam na internet, todos, semanalmente, eles têm aí uma live, postam algum conteúdo, né? Todos. Por quê? São pessoas que trazem um conteúdo relevante. Ou seja, na área do empreendedorismo, na área de desenvolvimento pessoal, no cuidado. Então, cada um na sua área. Isso não impede você, que é empresária, por exemplo, da área de alimentos, começar a distribuir o seu conteúdo, as suas informações, para o público. É uma forma de divulgação. Diz comigo que, hoje, as pessoas, eu acho que tem que estar no digital. Qualquer empresa, né? Hoje, hoje. Desde a mais pequenininha. Hoje, com certeza. Aliás, hoje, não tem como uma empresa sobreviver daqui para frente, se ela não estiver no digital. Ela pode, talvez, sobreviver, quer dizer, viver daquele dia a dia básico. Mas, se ela não quiser, se ela quiser expandir, crescer, desenvolver melhor o seu negócio, ela precisa estar no digital hoje. Não tem como ficar, né? E, gente, ser influenciador não é só falar, você falar. Você pode, simplesmente, mostrar os seus produtos. Você está influenciando o seu negócio, né? Você está influenciando o seu comércio. Então, quando a gente diz a questão de ser o influenciador, seja, se você é dona de um negócio, seja o influenciador do seu produto, né? Você, ah, mas eu não gosto de aparecer, não. Mas, o teu produto tem que aparecer, tem que estar em evidência. Então, isso é importante vocês entenderem, quando a gente fala o poder, hoje, da influência, do ser o influenciador. É, essa questão de ser influenciado é uma coisa que quem ouve, talvez, soa estranho, né? Ah, eu não quero ser influenciado, eu não vou ser influenciado. É estranho? Porque, de alguma forma, você já foi, na sua vida, influenciado por alguma coisa ou por alguém, certo? Uma propaganda, um comentário, uma indicação de um amigo, de uma amiga, ela está te influenciando. De alguma forma, mesmo você, no subconselho, você não está preparado para falar, não quero. O que você falar, não, não funciona bem assim. Sim. Por quê? Porque existem estudos, hoje, de que tudo que é colocado é científico. Existe uma questão chamada de neurocientistas que pesquisam como o seu cérebro trabalha, o nosso cérebro trabalha. Então, tudo tem um porquê. Então, naturalmente, você, queira ou não, você vai estar sendo influenciado de alguma forma em algum momento da sua vida, né? Agora, o digital, ele serve para expandir isso muito mais, de uma forma rápida de você comércio com entretenimento, mas, de repente, você pode ter um influenciador na área econômica, na área de finanças pessoais, na área de negócios, na área de saúde e assim vai. Nada fora do normal. E acho que isso é importante, né, gente? Como eu expliquei para vocês, né? Está aqui o Sergentinem também explicando toda essa experiência, né? Como eu trabalhei com missos, eventos, né? Ele forma palestrantes, ele trabalha com eventos. Então, a gente entende um pouco disso. Igual ele diz, qual que é, em determinado momento da sua vida, você foi influenciado por alguma coisa, né? Então, eu acredito assim, que essa profissão veio aí para ficar, tá? Existe, é uma profissão, por quê? Existem ganhos por isso, gente, né? Existem equipes e equipes atrás, né? Produzindo um aparato imenso hoje para, de repente, fazer uma live, gente. É caríssimo hoje. Você vai assistir uma live, né? De um show, você fala, ah, não, não tem público, é tranquilinho, não. Mas gasta-se muito, né? São várias câmeras, edição. Você fez, né, uma live. Existe toda uma estrutura. Quem faz, de uma forma mais profissional, uma preocupação, né? Profissional, existe uma estrutura que não é simples, né? É uma estrutura cara. Nós fizemos, em novembro do ano passado, uma live Brasil-Japão, uma... Na verdade, era para ser uma Expo Talks, o ano passado, foi cancelado por causa da pandemia. E realizamos isso convidando três palestrantes, inclusive convidados, você foi uma delas. Sim, obrigada. Por causa da sua experiência. Claro, por quê? Foi uma forma de atingir as pessoas, mesmo à distância. Mesmo estando no Brasil, conseguimos produzir um conteúdo que foi relevante para muita gente, está disponível, né? Aliás, vou até fazer um comentário. Quem tiver interesse nesse conteúdo, pede aqui embaixo, tá? Para assistir, né? Para assistir, eu entonho, eu vou entonhar. Júnior, coloca aí para a gente a rede social. Do Sérgio Tinei. Qual que é? O seu está? Arroba, Sérgio.Tinei. Isso. Que é do Instagram, né? Instagram, né? Aí tem a Expo Talks, que é do YouTube, tem do Instagram também. Então, gente, compartilhe. E sabe o que eu quero que ele fala para a gente? Dessa novidade. O que você tem novidade aí para a gente, parece? Vamos lá. Você tem uma novidade? Como tudo, tem um começo, tem um fim também, que é o caso dessa pandemia. Estamos aí nos livrando. Espero em pouco tempo. Volte a normal, tudo isso. E por isso, por tudo isso, já estamos programando o retorno da Expo Talks. Primeira mão aqui, hein? Bacanão. Primeira mão aí para o pessoal do Japão. O retorno em maio de 2022. 2022. Então, já está acertado. Já temos local. Os palestrantes já estão sendo contactados. Já temos dois palestrantes confirmados. Então, enfim, em breve... Vamos ter um show aí, então, né? Vamos ter, gente. Um grande evento. É um evento de conhecimento. Vocês têm que participar. Muda muita coisa, sabe? Acho que é empreendedorismo, é motivação, né? E as pessoas, principalmente aí no Japão, vocês precisam disso. Eu sempre participava. Já na Expo Business, você já fazia isso? Sim. Eu assisti com a Tchê, com a Ok, assisti com a Leila Navarro, com a Ângela Hirata, que era da Havaianas. O professor Krebs, né? E, assim, diversos nomes. E, assim, acho que o conhecimento nunca é tarde, nunca é demais. Isso que eu sempre falo. E basta... Fala um pouquinho de como que vai ser essa dinâmica aí. Vai vender convite para o pessoal. Até pela oportunidade, estamos falando num canal também parceiro, né? Agradeço muito ao Júnior aí do Portal Mi, ao Argeno, à equipe de fotógrafos do Portal Mi, que sempre participaram dos eventos lá e cobriram os nossos eventos. Enfim, e eles também estão até colocados de primeira mão. Esse evento será realizado presencialmente, com todos os cuidados. Que bacana, né? Vindo com tudo aí, né? Com grandes novidades. E vai ser a retomada, o evento de retomada de grandes eventos. E tenho certeza que outros grandes eventos serão realizados. Eu sei também, novidades que estão estourando aí para toda a comunidade brasileira. Será, gente? Será que vocês querem? Comentem aí para mim o que vocês querem de evento. Será que eu volto com o evento de moda, beleza? Eu preciso entender vocês. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, né? Porque eu só perguntei se vocês queriam saber sobre o que eu fosse falar. Mas se vocês tiverem alguma pergunta aqui para o Tinei, manda aqui, porque ele já responde. Tem aqui, ó. A Rosa Linda. Que legal, estarei lá. Mabel, que show. Rosa Linda também compartilhando em grupos. Hoje estou começando uns... A Rosa também. Hoje estou começando uns trabalhos de acessórios com o meu nome. Estou amando e as minhas seguidoras me apoiando e comprando. Rosa, então, gente, siga a Rosa Lima lá. Ela está vendendo acessórios. Eu acho que vocês têm que apoiar o pessoal daí do Japão, né? Que todo mundo batalha. Todo mundo precisa, né? Se posicionar. Precisa aí ganhar dinheiro, né? Mesmo nas dificuldades que a gente está passando. E a gente tem que apoiar quem está mais perto da gente. Então, Rosa Linda. Rosa Linda. Marca de acessórios. Legal. Musa Schneider está assistindo. Um beijo. Uma Musa participou dos eventos. Ai, olha só. Está vendo? Pessoas que participaram. Coloca aqui como foi a experiência, Musa. O que você achou. E se vocês tiverem alguma pergunta aqui, que daqui a pouquinho a gente vai finalizar já essa nossa live. Tem pergunta, gente? Vocês querem saber alguma coisa? Querem eventos? Vocês querem eventos aí no Japão? Uma perguntinha, acho que legal. Colocar para eles? Vocês participariam? Existe ainda um medo? Frente à pandemia? Vocês participariam? É boa pergunta. Eu queria que vocês colocassem aqui para a gente entender. Aliás, todos os eventos, a partir de agora, eles devem ter essa preocupação também com o seu público, né? São os cuidados básicos. Tanto aqui no Brasil, que também agora recentemente abriram para os grandes eventos. E aí no Japão também foi liberado. Mas sempre com todos os cuidados. Então, as pessoas vão com máscara, tem teste, etc. O gel, álcool em gel, enfim. Porque é uma questão de segurança. É uma questão de segurança. É necessário ainda, por enquanto. Portanto, a gente tem que preservar. O organizador de eventos, ele precisa ter essa preocupação com as pessoas que estão lá com a gente, né? Não só com o seu público, mas toda a equipe que trabalha junto, né? Os patrocinadores, as empresas que estão lá. Então, é uma questão de segurança. Faz parte. Com certeza. E eu acho assim, a gente precisa retomar. Como eu estava até falando com o pessoal essa semana, não vai ser como antes. Mas a gente não pode estacionar. Porque as pessoas não vão ficar para sempre dentro de casa, né? E eles querem, querem entretenimento, querem ver pessoas. A gente ter esse contato com as pessoas. Mas é aquilo. Tenha contato passando álcool em gel. Tenha contato usando máscara. Pode dar um abraço depois de vacinado. Eu acredito que sim, né? A gente sabe de todos os problemas que ainda existem. Mas é aquilo. A gente não pode ficar parado. Os eventos têm que acontecer. As pessoas têm que sair. Mais uma vez, com todos os cuidados possíveis. Nós queremos segurança para todos. E a gente tem que preservar a saúde. Eu espero que vocês tenham entendido sobre a profissão de influenciador digital. Como eu disse para vocês, deixa eu ler aqui só um recadinho. Mabel, sou psicoterapeuta aqui no Japão. E preciso aprender como apresentar melhor meu trabalho. Legal. Mabel, você pode fazer um treinamento comigo. Você pode fazer um treinamento com Sérgio Tinei. Que ele treina palestrantes. Como eu falei, são mais de 250 palestrantes. Grandes nomes, nomes relevantes de palestrantes. Passaram pelo treinamento dele. Então, acho que isso é muito importante. Você saber se posicionar, o que falar, como falar. Então, existe toda uma regra. Você pode procurar mim, procurar ele. Rosalinda, sim. Já fui em eventos de influência. É maravilhoso. E estamos aguardando os próximos. Olha aí, gente. Está vendo? Legal. Isso é muito bom. O nosso trabalho é gerar aglomeração. Estamos parados desde a pandemia. Foi difícil para todo mundo. Mas a gente sempre pensa em alternativas. E eu acho que é isso. As pessoas estarem firmemente, assim, pensando positivamente. Tudo vai melhorar. Vai dar certo. Tomando todos os devidos cuidados. E a gente precisa ter essa vida normal. Claro. Vai querer tomar. Os negócios. A economia precisa girar. Obviamente, todos dependemos disso. Do emprego, do trabalho. E com cuidado. Só isso. Agora, só para fazer talvez uma última colocação. A questão de quem quer ser influenciador. Na verdade, é buscar ser verdadeiro. O verdadeiro no que você fala. Nós temos aqui o exemplo que eu li agora também da Mabel. Que é psicoterapeuta. Parabéns. Você está no Japão. Quantos psicoterapeutas existem no Japão? Nossa, gente. É muito difícil você encontrar. Quantos que precisam do trabalho dela. Exatamente. E, Mabel, poxa. Você precisa divulgar o seu trabalho. Não só como questão comercial. Divulgação comercial. Mas trazer conteúdo. Traga realmente informações que são importantes. Da necessidade da comunidade aí no Japão. Quais são os principais problemas. O que anda acontecendo. Traga essa informação. Você, com certeza, vai estar ajudando muita gente que você nem imagina. E aí, a consequência. Se a pessoa realmente precisar de um atendimento. Claro. Ela vai acabar buscando o seu trabalho. O seu serviço. Porém, se você, como profissional, precisa dispor esse conteúdo para as pessoas que estão aí. Porque muita gente não sabe. Não tem conhecimento. Aquilo que eu falo. Os canais aí. Na nossa época, tinha muitas revistas. Tem até alguém que comentou aqui. Ai, saudade da IPC. Realmente. Hoje, está muito consolidado o que é na internet. Sim. Hoje, não. Você pegou o celular na mão. Vai estar ali uma propaganda. Vai estar uma indicação. Vai ter um influenciador que vai estar falando sobre o seu produto. Então, é questão mesmo de você procurar. E se expor também. Acho que tem que a pessoa falar muito. É, tirar esse medo. O medo de estar na frente de uma câmera. O medo de falar, de ser julgado. Eu acho que isso é um problema. Vai ter gente que vai criticar. Não interessa. Mas, por outro lado, a gente acaba se preocupando com 1% das críticas. E esquece dos 99% que estamos ajudando. Isso que é o complicado. Se posicione. Deixe as coisas, as críticas de lado. E fale para quem quer te ouvir. As pessoas precisam. As pessoas querem te ouvir. Precisam. Aquilo que eu falei. Sanar as dores. Principalmente ela que é psicoterapeuta. Quantas pessoas, nesse momento. Principalmente na época de pandemia. Estão no Japão. Que estão precisando desse tratamento. Em várias áreas. Sim. Vários profissionais. A gente sabe que nós sabemos. Temos psicólogos preparados no Japão. Temos vários produtos profissionais. Que podem ajudar a comunidade através de um celular. Sim. Exato. Ou seja, tudo aquilo que trabalha hoje. Atendimento hoje. Até médico. Hoje é videoconferência. Tudo hoje é digital. Então, só um detalhe. Quando nós comentamos sobre apps. Tem pessoas. Grande digital influência. Com estrutura. Agência, etc. Mas veja. Isso quando você já chega num nível. Né? Que precisa de ter apoio. Realmente. Sim. Você tem milhares de seguidores. Você tem. Você necessita dessa estrutura. Mas não impede de você começar. Com certeza. Você, na sua casa, no seu escritório, na sua empresa. Sozinho com uma câmera. Porém, eu acho que a importância é estar preparado. E aí, o preparo é através de outros profissionais. Sim. Exato. Um curso, um treinamento. Enfim. Para te orientar o como fazer da forma correta. Só isso. Porque aí você diz um lado mais profissional. E precisa, né, gente? Aquilo que eu falei. O Instagram, as redes sociais, Facebook, YouTube. Eles entendem e vão entregar o seu produto. Se você tiver um produto bom. Um produto que está organizado. Que seja relevante. Que não tenha embromation, né? Como a gente fala. Porque o algoritmo, ele entende que não está sendo bom. O que ele faz? Ele não vai entregar para as pessoas. Então, crie coisas boas. Com certeza, você vai ter seguidor. Você vai ser relevante. E vai até ganhar din-din aí com isso, né? Tá ok. Que bom. Que bom. Obrigada, Sérgio Tineiro. Obrigado. Mais uma vez pela sua presença. A sua participação. Compartilhar um pouco da sua experiência. Legal, legal. Vai ter a Expo Talks aí no Japão. Gente, participe. É um evento incrível. Eu garanto. Tá? E quem sabe a gente volta aí com um evento de moda, beleza. Mais novidades. Vai ter outras coisas, né? Também. Outros treinamentos. Cursos. Então, eu... Estaremos em breve lá no Japão, né? Sim. Vai ter muita gente boa. Eu acho assim. Tem muita gente boa que tem que manifestar isso. Tem que promover coisas para as pessoas. É isso aí. Obrigado pelo convite. Obrigada, Sérgio Tinei. Obrigada. Portal Mi, mais uma vez, agradeço muito o apoio que vocês têm dado para a gente, né? Tanto para os meus eventos, os eventos do Tinei, né? E eu sei que vocês vão estar aí com a gente nessa nossa nova empreitada. Então, gente, influencie, certo? Se vocês quiserem, mais uma vez, eu tenho esse curso. O Tinei tem um curso dele também de palestrantes, o meu de influenciador. Tá? E coloque a cara, tá? Coloque o rosto de vocês. Vou falar a cara. Coloque o rosto de vocês frente às câmeras. Mostre os produtos de vocês. As pessoas estão precisando disso. As pessoas querem te ouvir. E sem vergonha. Não tenha vergonha, ok? Então, um grande beijo para vocês. Beijo grande. Boa noite, pessoal do Japão. Pois é, boa noite. Um ótimo dia para o pessoal aqui do Brasil, né? Foi uma live meio comprida, mas espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários se vocês quiserem saber mais algumas coisinhas. Nos sigam nas redes sociais. Beijo a todos. Beijo. Tchau. Tchau.